Fala galerinha do YouTube e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Rafael Iano e dessa vez nós vamos gravar em um vídeo é relacionado os 5 carros que foram mais vendido em 2020 aqui no Japão eu espero que vocês gostem e vamos lá então vamos começar pelo quinto carro que foi vendido aqui no Japão bom galerinha o nome deste carro é o move fazendo parte da montadora chamada Daihatsu este é o 5º carro mais vendido aqui da nossa lista em 2020 tendo uma quantidade de vendas nos últimos meses aproximadamente de 11.570 unidades é um carro de porte pequeno porém não deixa de perder o seu charme e aí o que vocês acharam do move você compraria um carro de marca Daihatsu ou sua preferência seria outros modelos de carro deixe nos comentários quais são as suas opiniões em quarto lugar pessoal entra um carro chamado Spacia fazendo parte de uma das melhores montadoras em relação a carros com segurança o nome dessa montadora é Suzuki além de produzir carros também produzem motos Spacia em 2020 nos últimos meses tiveram uma média de vendas de 13.495 veículos e você que está assistindo este vídeo confiaria sua segurança a este carro se fosse para comprar um carro como este escolheria na cor amarelo de ouro ou sua preferência seria outra cor em terceiro lugar aqui galera ocupando aqui na nossa lista o carro chamado tanto um carro também da montadora Daihatsu sendo um dos veículos mais espaçosos por dentro e um dos carros mais grande comparado aos outros demais veículos confortável dentre os carros de porte pequeno foram vendidos em 2020 nos últimos meses 14.496 veículos não é à toa que muitas famílias japonesas optaram pelo tanto pessoal e aí este seria um ótimo carro para você e sua família o que você acha você gostaria de um tanto aí estacionado na sua garagem não se esqueça de comentar aí embaixo nos comentários para ficarmos sabendo da sua opinião e em segunda posição da nossa lista de carros mais vendidos em 2020 de porte pequeno temos aqui o chamado Daisy sendo fabricado pela montadora Nissan praticamente nesses últimos meses alcançando uma quantidade de 15.495 veículos vendidos por todo o Japão lembrando o pessoal que essa quantidade de vendas haverá possíveis alterações nos próximos dias na minha opinião galera até que o Daisy é bem atrativo e para você o que você acha do Daisy e finalmente o nosso vencedor aqui da nossa lista que se destaca em primeiro colocado o famoso carro chamado N-Box fazendo parte da montadora Honda alcançando o topo de vendas nos últimos meses em 2020 com 19.177 veículos vendidos é o carro de porte pequeno mais preferido dos japoneses neste ano e você galerinha qual dos cinco carros escolheria como seu preferido se você gostou do vídeo dê o seu like e também comente nos comentários qual carro você gostou mais ative o sino de notificações e inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre os novos vídeos desejo a você e sua família uma ótima semana tchau tchau